Música Carros temáticos, militares, caminhonetes como aquelas que só se vê em filmes e até caminhões. O Poços Classic Car chamou a atenção de todos que passaram pelo centro de Poços de Caldas. A 17ª edição lotou as praças do centro de Poços de Caldas com carros e pessoas que amaram o evento. Maravilhoso, eu já conhecia Poços de Caldas, mas é a primeira vez que eu venho em um evento, trouxe até um automóvel para cá, realmente está maravilhoso, principalmente a organização. Eu vim de Belo Horizonte, todo mundo falava muito bem desse evento e dessa vez eu resolvi vir, trouxe meu Charger RT e estou muito impressionado com o evento. O hotel é gostoso, o palace, a praça aqui é maravilhosa e assim, o nível dos carros é bom. Eu digo para todo mundo, vou ser uma pessoa que vou fazer propaganda do evento. E quem também se divertiu foram as crianças. Tinha um carrinho super fofinho, ele era pequenininho. Muito legal, eu estou amando. O evento atraiu expositores de diversas partes do país, com carros que fizeram muito sucesso. Essa é uma veraneia em 1971, com motor 350, com uma injeção especial, motor preparado, tudo diferenciado. Bem bacana, o evento é o melhor que tem. Nós viemos de São Bernardo do Campo, família toda no carro, e viemos para realmente curtir o evento, é muito bom. E nos caminhões, que também chamaram a atenção no evento, um grupo de amigos, que participam do Poços Classic Car há mais de 5 anos, e mais uma vez vieram a Poços de Caldas, como o Titi, que sempre traz o seu caminhão. É, nós temos essa confraria aí, coisa de 15 anos por aí, então vamos sempre juntos, quando vai um, não vai o outro. No caso, quando um vai caminhando, vai com o outro, mas sempre no evento junto com a família. Mulher, filho, nora, vem todo mundo. E nós sempre nos reunimos aí, pelo menos três dias. Como nós vamos agora para o Novo Hamburgo, no dia 14. Dona Edith e seu Zenaldo também sempre estão juntos nos eventos. A gente traz, a gente gosta, né, disso. Não tem muito tempo que eu entrei nesse ramo aí, mas é bom, é gostoso, é prazeroso. É, junto com o pessoal da confraria dos gigantes, né, a gente tem a confraria dos gigantes e sempre a gente está junto. A maioria dos caminhões aqui é da confraria dos gigantes. É muito gostoso, né, porque a gente interage com os amigos, vem conhecer sempre cidades diferentes, né. Tem aqueles laços de encontrar pessoas que a gente encontra todo ano. E aí, tem o irmão, tem amigos que tem caminhão aqui também e é muito gostoso, muito gostoso. Trai pessoas do Brasil inteiro, né, a gente tem pessoas que vêm do sul do país, do Mato Grosso, então, do país inteiro, né. Que reúne aqui os amantes de automóveis antigos na nossa cidade de Posto de Caldas. É o 17º Posto Classic Car. E a cada ano, o evento cresce mais. É sempre um número alto, né, a gente está acostumado com os últimos cinco anos, com essa média de 400, 450 carros, esse ano foi 483, né, e acabou as vagas, porque o pessoal queria vir e não conseguiu. E o público, né, público cada ano aumentando, a rede de hotel satisfeitíssima que conseguiram 95% das vagas de hotel, né. Então, é bom para a cidade, bom para o comércio. E para 2025, o Postos Classic Car já tem data marcada. O ano que vem já tem até a data, né, 31 de julho, são quatro dias, né, de 31 a 3 de agosto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí